E é isso aí meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Ujo e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a aplicação dessa lace. Super prático, na verdade não é tão difícil quanto a gente acha que é. Eu achava que era super difícil aplicar lace, mas é muito fácil. Então hoje eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo de como eu faço a aplicação das minhas laces. Então bora lá começar esse vídeo! Essa daqui é a lace que eu tô usando, ela é uma lace de fibra orgânica premium. O nome dela é Sofia e a cor é A1B. Ela é uma lace cacheada da marca Black Beauty, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E desde já não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal é muito importante pra mim. E me seguir lá no Instagram que eu tô sempre postando vídeos diferentes por lá. Se vocês repararem, a telinha dessa lace do meio, ela já vem com bastante espaço. Então não foi necessário fazer a retirada de fios. Como aqui na minha cidade eu não consigo encontrar a wig cap, eu comprei uma meia calça pra utilizar pra cobrir o meu cabelo. Pra você que não sabe que é uma wig cap, é aquelas touquinhas que a gente sempre vê as meninas usando quando vão colocar lace. Sim, gente, aqui na minha cidade não tem. Eu procurei muito! E pra comprar pela internet super demora a chegar, então eu sempre compro a meia calça. Eu pego a perna da calça, corto e vou usar só a perninha, tá vendo? Só estico e coloco. Ele fica bem parecido com a touca, gente. E ainda mais quando você compra a cor da pele, ele fica igual. Agora eu vou usar o meu spray fixador pra me ajudar a fixar a minha touca, porém esse spray que eu uso, ele não tem a mesma potência ou qualidade daquele spray que as gringas usam. Conhecido como Go To Be, aquele spray, tem outra qualidade, completamente diferente, tá? Vale o investimento se você usa lace só em você mesma. Essa aqui foi a cola que eu usei e na minha opinião ela é mais ou menos, tem outras colas com qualidades melhores. Eu vou deixar aqui o nome delas na descrição pra vocês. Essa lace é de repartição fixa, como vocês podem ver ali no meio. E ela veio com três pentes internos. Esses dois da laterais e esse da nuca. O que é ótimo porque eu uso muito lace sem colar. Então quando ela vem com esse pente, você fixa melhor na sua cabeça. Ela veio também com essa telinha. E aqui, nesse momento, eu tô usando o meu lace tint pra tingir essa telinha, pra deixar mais no tom da minha pele, tá? Isso aí é um spray com cor. Ah, lá lá, eu não tenho esse spray pra usar outra coisa? Você usa base no tom da sua pele ou a base que você usa no seu rosto. Pra quando você colocar lace na cabeça ficar no mesmo tom. Coloquei ali na parte interna também, que é na parte central do meio. E agora eu já vou pra minha touca e vou cortar ela. Aqui ela já tava grudadinha por causa do spray que eu tinha passado antes. Mas vocês também podem fazer essa colagem da touca ao redor com cola. Nessa parte, você vai poder ver que eu cortei demais. Isso aconteceu porque a minha touca não colou perto da minha orelha. Então eu resolvi cortar mesmo o excesso, não deixar ele solto porque ia atrapalhar a colagem da lace. Mas tudo bem, deu certo da mesma forma. Porém, se vocês forem aplicar aí uma lace de acabamento livre, o ideal é que fique todo bem colado, viu? Essa parte da frente. Já estou passando a cola. Eu tava gravando esse vídeo para o YouTube e para o Instagram. Então por isso vai ter algumas partes que não tem aqui, mas que tem lá no Instagram. Algumas partes cortadas assim, entendeu? Que eu não fiz direito, tudo bom, porque eu tava gravando para os dois. Depois que eu passei a cola, eu vou espalhar esse contonetezinho. Já veio com a minha cola. Eu comprei no AliExpress. E eu passei mais cola ainda. O ideal pra você colar é só quando essa cola ficar transparente. Como essa cola não é muito legal, ela não fica completamente transparente. Com alguns pontinhos brancos por ali, mas se for uma cola boa, ela vai ficar totalmente transparente e pegajosa. Aqui já dá pra você ver que já ficou transparente bastante ali, né? Já desapareceu bastante a cola. E eu tô pegando a minha base aí, que é uma base em bastão, e passando na parte central da lace. Porque o lace tint eu não tava vendo muito. Então eu decidi passar a base, tá? Sem segredo, amiga. Aqui eu vou colocar a alcinha. E sinceramente, essa lace é ótima pra quem gosta de usar lace sem colar. Porque ela vem com todos esses negocinhos de segurança. Os seus pentinhos vão ajudar muito você que gosta de usar lace sem colar. Eu não vou usar os pentinhos da parte da frente, tá? Porque não tem onde eu colocar ele aí. Eu vou usar só esse pentinho da parte da nuca. Então eu vou só pegar, jogar, e vou ajustar a minha lace pra altura que eu quero que fique. Quero fazer uma observação que eu já vi algumas meninas fazendo. É colocar a lace muito abaixo do cabelo original. O que acaba deixando a testa com um espaço super pequeno. Não fica muito estranho. Não façam isso. Coloquem só um pouquinho mais à frente da onde tá o cabelo de vocês, tá bom? Além da cola, resolvi usar o spray fixador. Mas pra quem não quer se lambuzar de cola ou acha difícil, tem dificuldade, tem também a fita pra fixar a lace. Até o que eu recomendo. Acredito que seja de mais fácil utilização. Agora eu já tô usando aí o meu elástico pra me ajudar na fixação. E eu só deixo ele até a cola secar cerca de 10, 15 minutos. Geralmente eu faço minha maquiagem também, tá? Mas temos também o acabamento com o pente quente. Pra fazer o corte da telinha eu usei a navalha. Até recomendo. Foi super fácil cortar com a navalha. Assim, sou meio destrambelhada. Acabei me fazendo um cortinho pequenininho assim na minha testa. Porque eu não sei como eu encostei. Mas eu encostei essa navalha na minha testa. Mas foi super rápido cortar com ela. Achei melhor do que cortar com a tesoura. E também a navalha não corta um corte reto. O que acaba fazendo uma marcação na lace. Quando você faz um corte reto, ela fica marcada na sua testa. Lá, lá e esses cabelinhos. Eu tenho muito cabelo descendo aqui da região da minha orelha. Até embaixo no meu maxilato. Então não tem como cobrir. Só se eu puxar muito a lace pra frente. E sinceramente, eu não gosto. A não ser que fosse uma lace com repartição livre. Tudo bem. Porque geralmente elas vêm com o cabelo mais pra baixo aqui. Aí daria certo. Porém, como essa aqui é uma repartição fixa. Ela vem com bastante cabelo. Fazendo a voltinha certinha aí. Como vocês podem ver. Fiz a limpeza dessa área aí de próximo da lace com álcool 70. Pra limpar, tirar a cola. Porque o álcool tira a cola, tá? Pra quem não sabe. E agora eu vou passar o pente quente nessa raiz. Pra deixar ela mais baixa. Lembrando que essa lace aqui é uma lace orgânica. Mesmo ela sendo prêmio. Se você passar algum tipo de ferro quente. Ela vai ficar do jeito que você deixou. Ela não vai voltar mais ao normal quando você molhar. Igual o cabelo humano. Então se atentem a isso. Se você passar o pente quente. Ela vai alisar. Se você passar a chapinha. Ela vai alisar. E não vai mais voltar ao normal. Se você fizer babyliss. Vai acontecer a mesma coisa. Aqui eu comprei essa cera em bastão. Que também é conhecida como pomada em bastão. Essa marca assim. Que eu já vi pessoal usando aqui no Brasil. Mas eu não gostei muito não, tá? Eu achei que ela deixa o cabelo muito oleoso. Então você vai usar. E vai ficar super grosso. Vou comprar outra pra testar. Mas eu vou passando nas regiões aí. Que eu vou usar o pente. Porque ela realmente deixa bem baixo. Meu pente tem três temperaturas. E ele não tem perigo de queimar a lace. Porque já é a temperatura certa pra fibra. Lala, preciso pra passar isso na raiz? Não precisa. Isso é questão de gosto mesmo. Eu queria que a raiz ficasse mais baixa. Então eu passei o pente. Mas pessoal que gosta daquela raiz mesmo mais volumosa. Que gosta de usar pente garfo pra deixar mais alto. Não precisa usar pente quente, tá? É só mesmo de gosto. Usei o mousse fixador. Que é da mesma marca do spray. Pra dar aquele ar de cabelo molhado. Pra dar uma baixada no volume também. Pra finalizar. Peguei a base que eu uso no rosto. E usei aqui na parte central da minha lace. Pra deixar mais marcada. E pra unir também a lace com a minha pele do meu rosto. Porque depois que eu faço a maquiagem. Fica tudo o mesmo tom. E parece que realmente tá saindo da minha cabeça. É só ficar aqui com o resultado final. Que tu vai conseguir perceber o que eu tô falando. Repara esse acabamento perfeitinho. Quando você termina de fazer a maquiagem. Que você passa a base que tá da mesma cor do meio da sua lace. Fica perfeito. Foi esse aqui o vídeo de hoje. Deixa eu saber aqui nos comentários. Se tu gostou ou não. Desde já um super beijão. E até o próximo vídeo.